E a gente vai começar com uma mulher muito, muito fera, Flávia Lorenzetti, hoje CEO da Baby Hotels, mas vocês não têm ideia da história dessa mulher. Além de tudo, além de CEO, assim, eu tenho uma bio aqui pra ler, né, mas é aquela coisa, né, vocês não estão entendendo, eu vou puxando aqui, ó. A bio oficial, só pra vocês terem uma noção do calibre da pessoa, ó, com especialização em estratégia, administração empresarial e formação em hotelaria, há 16 anos lidera operações de varejo e hospitalidade. A executiva teve forte atuação em alimentos e bebidas como diretora executiva na Lepin Cotidiane, tá certo, meu francês, e diretora de operações na Wendy's Company, com passagens por outras redes como Outback, Starbucks. Benjamin já atuou também como consultora para pequenas empresas do setor, simpatizante das economias compartilhadas e da tecnologia, é conhecida pela gestão focada em construir, Presta atenção agora, isso aqui é importante, empoderar equipes vencedoras, especialmente pra startup de empresas estrangeiras. Traz do esporte, vocês não estão entendendo, além de tudo, essa mulher pedala, é igual uma louca medalhista, tem várias provas aí. Traz do esporte exemplos de resiliência, trabalho em equipe, disciplina, foco, competitividade e compromisso da entrega. Hoje, lidera, na verdade, liderou a expansão da Rede Selina no Brasil, baita resultado também, e agora na Baby Hotels como CEO. Bem-vinda, Flávia Lorenzetti, bora estrear esse Rugido Cash com tudo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, e um prazer estar estreando o Rugido Cash, né, que eu sei que eu tenho uma pontinha nisso aí. Com certeza. Flávia me puxou, me puxou pela orelha, falei, agora vai, agora que alguém tá puxando, vai. E olha só, toda essa jornada tem uma história, eu conheço a tua história, obviamente, né, então, o que me deixou mais curiosa, assim, primeiro que você começou, na verdade, a trabalhar com 12, trabalhar mais ou menos, né, fazer aqueles bicos com 12 anos, como foi isso? Trabalho infantil hoje, na época. Como foi? Coisa de empreendedor no sangue, sabe? Com 12 anos, a gente ia, final de semana, meu pai, às vezes, ia 25 de março, e aí eu, opa, peraí, eu estudava, eu estudava no Colégio Rio Branco, na época, eu falei, tem um mercado aqui, tem um mercado aqui. Eu comprava, porque as minhas amigas adoravam as minhas presilhas de cabelo, que eu comprava na 25 de março. Então, eu comprei as piranhas e levava lá pra vender na escola. Rio Branco, pra quem não sabe, é um baita colégio em São Paulo, de elite, e a pessoa foi lá na 25 de março e falou, ah, vou ganhar uma rendinha, ou seja, nem todo mundo começa porque precisa, né, e eu acho que é mais legal ainda quando a pessoa começa, não porque ela precisa, mas porque ela tem essa pegada do empreendedorismo no sangue, o que você falou, é muito louco, né? Com 12 anos, tem um mercado aqui, cara? É, é muito louco, mas era exatamente assim, eu via alguma coisa, falava, opa, vou fazer aqui, era fazer pulseirinha, então sempre foi desde muito nova. Mas aí, depois, mais tarde, com 16 anos, você começou, de fato, a trabalhar mais formalmente, digamos assim, como é que foi? Foi, na verdade, com 14 anos, eu já comecei a procurar, eu queria trabalhar no shopping, né, aquela coisa do final do ano, Natal, e eu fui, eu lembro que, gente, eu peguei um ônibus, aí eu fui procurar um emprego no shopping, em Guatemi. Parei até numa loja e falei, ah, não, preciso botar um salto, porque não vão me levar a sério. Eu tinha 14 anos, aí eu parei, na época tinha a Martinez, na Faria Lima ali, comprei uma sandália na Martinez, aí fui andar o shopping inteiro, cheguei em casa com uma bolha no pé pra mandar o currículo, mas eu tinha 14 anos, então não era todo mundo que aceitava. Aí, uma loja me aceitou pra fazer só o bico extra de final de ano. Aí, eu fiz o bico extra de final de ano, que não era lá as coisas muito legais da época, mas fiz. E aí, com 16 anos, eu realmente fui registrada nessa loja. Entrei pra trabalhar, eu vendi a camiseta na BR-111. Uau! Vendi a camiseta, fiquei ali por um tempo, eu ia pro trabalho à tarde e estudava de manhã. Imagina, meu pai queria me matar, me matar. Como assim? Eu pago escola pra você, como você tá indo, você não precisa disso e não sei o quê. E eu ia, eu saía do shopping 10 horas da noite, eu chegava em casa 11h30, meia-noite, e 7h da manhã eu tava na escola. Tava lá pra cumprir meu papel. Que demais. E aí, eu lembro que você contou uma vez que o seu pai, com... Gente, hoje, presta atenção, essa mulher tem 38 anos e é CEO e não é o primeiro cargo que ela ocupa de liderança, né? Então, ela ocupa cargos de liderança faz algum tempo. Mas eu lembro que você contou que o seu pai tinha uma empresa e ele falou, vem trabalhar comigo. E aí, você... Como é que foi essa história? É, ele tinha uma empresa, na verdade, ele tem até hoje, uma empresa de engenharia. E ele tinha muito os filhos trabalharem com ele e eu tinha mais aquela coisa de ser a mulher, de ser a menina. Então, a minha mãe foi dona de casa a vida inteira. Então, intrinsecamente, era o que eles queriam pra mim. Sem nem pensar nisso. No subconsciente, estavam me criando, talvez, pra repetir o modelo, alguma coisa do tipo. Então, ele tinha a empresa dele e ele falava, vem trabalhar comigo. Você não precisa trabalhar no shopping, não precisa disso. Eu lembro até um dia que eu tava indo pro shopping, que eu fui a pé. Eu saí de casa, não era tão longe assim, dava uma caminhada de uma hora e dez. Eu falei, ah, eu vou a pé. Eu gostava de andar, né? Aí, eu fui assaltada. Roubaram meu tênis e meu óculos. Nesse dia, então, meu pai falava assim, você não precisa disso, que não sei o quê. E vem. E aí, eu falei, poxa, mas... Ih, não í, í, não í. Aí, até quando eu fui pra faculdade, depois que eu me formei, aí eu parei um tempo e falei, não, então tá bom, vou trabalhar com meu pai pra fazer a faculdade. Porque eu ia fazer faculdade de manhã e aí eu não ia ter tanto um horário assim. Eu também nem saberia o que vinha pela frente, se era uma demanda enorme ou não. Então, vou lá, vou trabalhar com ele. E aí, eu fui e fiquei um período com ele até eu me formar. E aí, mas por que ficou só até se formar? O que aconteceu nesse meio do caminho? Aí, eu já senti aquela coisa de que ali eu não tinha muito espaço, porque era meio que, além de ser empresa familiar, que empresa familiar a gente sabe, né? Você tem ali, tem os seus ônus e seus bônus, como todo lugar. Então, como era uma empresa familiar e tudo mais, ainda tinha meus irmãos, que já era uma relação difícil. Porque era uma relação meio machista, a verdade é essa. Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois. Dois. Só do meio de dois. E a única menina? A única menina. Ah, que beleza. A única menina é quase de uma família inteira, 16 primos, todos homens. Nossa. Então, assim, você imagina, sempre foi uma visão mais machista. Ao mesmo tempo, eu tinha minha mãe, que me empoderava também muito. Ela me empoderava em algumas coisas. Mas não adianta a gente falar que não, que todo ser humano tem um pouquinho daquela coisa machista. Ainda mais da época, da geração passada, né? Sim, com certeza, com certeza. E era, devia ser a princesinha do papai, né? Exatamente. E a sua mãe trabalhava fora? Minha mãe trabalhou fora até o Meron mais novo nascer. Então, ainda tinha isso também, né? Ela tinha feito uma escolha de ficar em casa, então... De ser mãe. De ser mãe. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, hum... Talvez eu não vou, sabe? Eu vou. Aí, uma colega minha que tinha trabalhado comigo na loja do shopping, o Outback tinha chegado no Brasil. Tinha três anos no Brasil. Ela falou assim, poxa, tô no Outback, muito legal, que não sei o quê. Eu falei, ah, quer saber? Hotelaria. Já tinha feito o estágio. Amei trabalhar com alimentos e bebidas. Eu sou uma pessoa que fala até composte, adoro conversar com as pessoas, adoro, assim, falo naturalmente. E eu tinha adorado aquilo, né? A minha primeira bandeja que eu carreguei foi no meu estágio, foi um evento da... Na época, era a Bolsa de Valores, chamava BMF, não lembro agora, era outro nome. E eu lembro que foi uma bandeja que tava o Fernando Henrique Cardoso, Arnaldo César Coelho, aí eu cheguei com a bandeja cheia de refrigerante, assim, todo mundo enfiando a mão na minha bandeja, eu, ai, meu Deus, isso aqui vai cair. Mas aquela coisa de você entender que você tem um contato com as pessoas, então, aquilo, eu gostei muito. Aí eu falei, ah, Outback, vou tentar. E lá fui eu pra entrevista do Outback. Aí passei na entrevista do Outback, até eu já tinha inglês, por ter estudado numa escola bacana, e também por gostar muito. Gostava muito de traduzir música, então, sempre gostei de línguas. Eu também. Eu aprendi, comecei a aprender inglês assim, sabia? Traduzindo música. Música, dicionário na mão, traduzindo música, na cara, na coragem. É isso. Depois eu fui estudar formalmente. Era isso mesmo, Alô MTV. Alô MTV, adora! Espanhol também, depois, só que aí foi na MTV espanhola. Shakira, obrigada. Shakira, um beijo até hoje. Pies Descalços salvou minha vida. Aprendi espanhol com Pies Descalços. Tá vendo? É assim, quem quer faz, quem não quer, né? Quem não quer dá desculpa, quem quer dá um jeito. É isso. Então, eu fui, passei nessa entrevista, e aí era o Ricardo Carvalheira, até, que era meu chefe na época, que era o diretor geral ali daquele Outback. O Outback tinha um gerente geral por unidade. E aí, eles contratavam meio que... Eu fui justamente pela proposta. Eles contratavam part-time, que você trabalhava sexta, sábado e domingo. E tinha ali uma caixinha gorda, ainda tinha a época da caixinha, que hoje não existe mais. Pra quem trabalha no ramo, sabe. Aí, o Ricardo Carvalheira olhou pra mim e falou assim, te vejo diferente. Acho que vou te contratar full-time. Ah, pra quê? Ele me contratou pra trabalhar full-time, seriam seis dias com um dia de folga. Aí, comecei período de treinamento. E você fazia faculdade ainda? Aí, eu tinha terminado a faculdade. Já tinha acabado a faculdade. Ainda, mas assim, eu acabei a faculdade cedo, porque eu fiz... Você já tinha saído da empresa do seu pai? Já tinha. Quando eu fui pro Outback, eu já tinha saído da empresa do meu pai. Tinha acabado a faculdade. Era dois mil e... Não, eu tinha dezenove anos. Era 2004, acho. Eu tinha dezenove anos e aí fui. Ele falou, poxa... Aí, eu falei, agora vai. A hora que eu comecei a entender, ganhar a caixinha, fiz o treinamento, que lá tinha na época um período de treinamento, eu falo que é uma baia de escola. Foi uma baia de escola, assim, em termos de organização. Processo e serviço é sensacional. Então, a hora que eu entendi que pra eu ganhar dinheiro, eu só tinha que trabalhar mais... Nossa! Aí, eu nadei de braçada. Porque aí, o pessoal falava assim, ah, eu quero vender minha folga. Eu compro. Ah, eu posso vir. Eu não preciso bater o ponto. Eu posso vir. Porque a caixinha se levava pra casa todo dia. Então, eu comecei a entender aquilo. E, ao mesmo tempo, era louco. Porque eu vim de uma rede, querendo ou não, eu tinha minhas amigas da escola, minhas amigas do clube. Ai, nossa, você é garçonete. Sim. É isso.